Câmera Privé, bate papo ao vivo sem censura. Use o cupom PRIVÉ no pagode e ganhe 10% de desconto pra carregar na sua conta. E quem mais de coisa diferente você sabe que você gosta? Por exemplo, o sexo carinhoso, você gosta? Beijar na boca, transando? Eu gosto, quando a gente tá amando é bom, né? Quando ama. Fala, você é meu bebê. É isso. Mas não sempre também, muito amorzinho. É como eu falo, eu prefiro os tapas, os murros, mas eu gosto trans amorzinho, trans amorzinho. Tá, legal. Quando tá amando... É bom. Ô, Emy, você falou que de quatro é legal porque entra tudo, é uma boa frase. Sim. Mas também tem umas pirocas que se entrar tudo você vira boi no rolete, né? É. Que é muito grande. Tem piroca que não entra tudo, né? Não entra tudo, né? Não entra tudo, é. E você já pegou uma que você falou assim, meu Deus do céu, que homem calçado. Não era do Burger King, ele que a gente tinha dado. É isso, com certeza. Já, já peguei, já. Não entrava só metadezinha, assim. Já batia no teto, já? Era grande. Mas aí você fala, legal que eu curto, você fala, não precisa, não vai pegar manga, não precisa dessa rola toda. Não, pra mim, se tiver pau, um pau grosso, veiudo. Tá ótimo. Veiudaço. Veiudaço. Pra mim, se tá grosso, tá gostoso. Por que que a veia, será que gosta? Nossa, a veia é sexy, né? O meu é veiudo. Porque eu sou veiudo. Tipo, braço com veia também, isso é muito sexy. Tá, legal. As mulheres percebem isso. Ah, é só pela estética, assim. Mas, tipo assim, não entra mais gostoso um pau com veia, né? Tipo assim. É, também, entra melhor. Entra macio. Só que gosta, tipo, já falou assim, meu Deus do céu. Nossa, que braço veiudo foi, moleque, foi tirar o sangue. É igual o pau torto. O pau torto é muito bom. É bom. É bom. Pra que lado? O meu é o bumerangue. É. Mas por que que é bom? Porque ele atinge algum ponto ali que você falou? Ah, eu tenho essa tora de pau torto. Pra mim, é bom porque entra gostosinho, faz mais curva, negocinho. É, tem a curva do Senna, né? É. Ó, torto, vai, grosso, vai. Veiudo. Veiudo, vai. Fino, vai. Fino, não, né? Não. Nem grande e fino não compensa, não. O meu é grosso mesmo. Tá. Pode ser pequeno, mas se tiver grosso, se for uma lata de pringos, o meu é grande. Se souber fuder bem, né? O meu não é pequeno, mas ele é fino, né? Fino, 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 fino. É, o meu é o saco, né? O meu é o saco, né? O meu é o saculho, né? O meu é cada um com uma coisa. O meu realmente é um lápis num balde. É, essa comparação. É maravilhoso. Conhece tua prima Andréia? Andréia, conheço o filho. Você sabia que o Lúcio tá passando o pincel nela? Ah, mentira. Como sim? O cara tá pegando a prima da mulher dele. Vem ver esse trote que a mulher descobriu e ficou pistola. Clica aí e vai lá ver.